No Monte das Olívidas Meu Jesus sentado estava Da grande tribulação Aos discípulos explicavam Antes princípio de dores Toda a terra angustiava Por causa dos escolhidos Esse dia abreviava Será reino contra reino E nação contra nação Levanta o pai contra o filho E irmão contra irmão O ímpio por ser malvado Sofrerá destruição Porém o servo de Deus Não terá as condenações Pra tirar alguma coisa Não terça do telhado Orai que a vossa fuga Não ter no inverno ou no sábado Turgirão falsos profetas Com prodígio inesperado Porém o servo de Deus Jamais serão avalados Está cumprindo a estrutura Chega o tempo de pensar Enfrenta aí as grandes lutas Não podemos recuar É Jesus o que nos guarda Até lá no céu chegar As tristezas e os tormentos Nesse dia fim dará